Continuando a resolução do problema 4 da aula de absorção e esgotamento, na parte 1 já determinamos as vazões e as composições de cada corrente. A próxima etapa é determinar a linha de operação que é obtida a partir de um balanço de componentes na coluna. Substituindo as variáveis que já conhecemos, obtemos a equação da linha de operação. Então, essa é a nossa equação da linha de operação. Agora, a gente precisa determinar a linha de equilíbrio. E o equilíbrio gás líquido para a acetona é dado por uma equação linear que relaciona as frações molares nas duas fases. Porém, estamos usando razões molares. Portanto, precisaremos obter uma equação que relacione as razões molares ao invés das frações molares. E faremos isso a partir da equação dada no problema. Isso é muito simples. Como a equação é linear, vamos precisar apenas de dois pontos. Aí, fazemos isso estipulando um valor para cada fração molar x, obtendo pela equação a fração molar y correspondente. E a partir dessas frações calculadas, utilizamos a conversão para a razão molar, obtendo assim o x maiúsculo e y maiúsculo correspondentes. Com os dois valores das razões molares, a partir da equação geral da reta, obtemos a inclinação m dessa reta. Então, a gente substitui os valores que temos e obtemos o valor de m. Observe que há uma proximidade entre a inclinação considerando razão molar para a inclinação da equação considerando fração molar. Mas essa pequena diferença precisa ser considerada. Com essa inclinação que a gente acabou de determinar, a gente pode chegar na equação da linha de equilíbrio, que será igual a y igual a 2,548 vezes x. Na determinação gráfica, precisamos plotar as duas linhas no mesmo gráfico. Como temos as equações para as duas linhas, basta estabelecer dois pontos quaisquer usando essas equações. E usaremos os pontos do topo e da base da coluna apenas para convencionar os dois valores. Para a linha de operação, os pontos já estão definidos. A gente já determinou lá na parte 1 qual era a composição das correntes em termos de razão molar. Para a linha de equilíbrio, quaisquer pontos serviriam, mas usaremos os mesmos pontos usados para obter a equação da linha de equilíbrio, pois já temos os pares correspondentes. No caso da linha de equilíbrio, a gente não precisa fixar o comprimento dessa linha. Ela é apenas uma linha de referência para ser usada com a linha de operação. Essa, sim, precisa ter o seu comprimento definido, porque os pontos são definidos, os pontos de operação no topo e na base. Com as linhas traçadas, basta quantificar os estágios através do escalonamento. Isso ocorre a partir da linha de operação no topo da coluna. E cada triângulo representa um estágio de equilíbrio. Nesse caso, temos cinco estágios completos, mais uma fração de estágio, que representa 0,2 estágio. O comprimento desse segmento de reta completo, da linha de operação até a linha de equilíbrio, seria um estágio completo. Então, essa proporção até a composição x igual a 0,03, esse comprimento aqui desse segmento, seria proporcionalmente a representação da fração de estágio quando comparado com o segmento completo. Então, pelo método gráfico, seriam necessários aproximadamente 5,2 estágios de equilíbrio. Já usando a equação de Krenser, nós vamos usar a equação para inclinações diferentes. Então, a inclinação da linha de operação é diferente da inclinação da linha de equilíbrio, elas não são retas paralelas. Por conta disso, a gente utiliza a equação correspondente para esse tipo de situação. E precisamos ainda determinar o fator de absorção A e a razão molar do gás, caso ele estivesse em equilíbrio com o líquido de composição x₀, que seria a condição limite em que a transferência de massa seria interrompida. Então, a linha de equilíbrio está aqui abaixo. Aqui, nesse ponto, a gente teria a composição x₀. Se esse ponto y estivesse no equilíbrio com o líquido de composição x₀, esse ponto y estaria sobre o ponto inicial da linha de equilíbrio, que daria exatamente y1 asterisco igual a zero. x₀ é igual a zero, portanto, y asterisco vai ser igual a zero. Já o fator de absorção A é dado pela relação L' dividido por M vezes V'. Como já conhecemos todos os valores, basta substituir e encontrar aqui o valor igual a 1,189. Substituindo as variáveis na equação, obtemos o valor de 5,13 estágios aproximadamente. É muito próximo ao valor obtido graficamente. E aqui finalizamos a resolução. 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 E aqui finalizamos a resolução.